Boa tarde, é com muita alegria que estamos novamente aqui para fazermos mais um vídeo. Neste vídeo gostaríamos de estar falando aos pais. A você pai que está ao alcance da minha voz. O texto sagrado em Malaquias capítulo 4, versículo 6, olha o que o texto nos diz. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui esse texto fala a respeito de João Batista. João Batista preparando o caminho para o Messias vir a este mundo. E esse texto ele fala comigo profundamente, eu pude estar refletindo nele, quando mostra o seguinte tema, a missão de ser pai. A missão de ser pai. O texto nos mostra algo importante para a gente entender que para você executar essa missão, é necessário que você seja alguém convertido ao Senhor. É necessário que você tenha entregado a sua vida para o Senhor, e você também sirva ao Senhor. Que somente Ele pode te ensinar, te mostrar a missão de ser pai. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que dentro dessa missão de ser pai, é necessário que você possa mostrar para o seu filho, apontar para o seu filho, estar no caminho com o seu filho. Apontar para o seu filho o caminho que é o Senhor. O caminho que é Jesus. É necessário que você sirva ao Senhor, para que o seu filho possa conhecer o Senhor através de você. Para você o percussor de Jesus para os seus filhos. Em segundo lugar, gostaria de partilhar com você também que você é um percussor para ensinar o seu filho como ter uma família. Ensinar o seu filho ser um bom esposo. Ensinar a sua filha ser uma boa esposa. Ensinar os seus filhos a responsabilidade. Viver com os seus filhos. Amar os seus filhos. Dar o melhor para os seus filhos. Para que um dia, quando eles tenham família, eles possam compreender. Também disciplinar os seus filhos. Ensinar os seus filhos em todas as áreas. Para que o seu filho seja bem sucedido quando ele tiver uma família. Você é aquele que estará ensinando a ele. Dando dica para ele. Para que ele possa caminhar e ter uma família vitoriosa. Em último lugar, Pai, você também tem uma grande missão. Nós temos uma grande missão. De preparar os nossos filhos para a vida. De preparar os nossos filhos para o mundo. E mostrar para eles, para que eles tenham um bem discernimento do que é servir ao Senhor e do que é servir ao mundo. Que você possa cada dia mais estar ensinando o seu filho o caminho em que ele deve andar. E mostrar para o seu filho o lado do mundo. O lado que o mundo não traz benefício para os nossos filhos. Digamos assim, o mundo apresenta para os nossos filhos muitas coisas boas. Mas o final deles é a perdição. Então, Pai, você é alguém que vai selecionar materiais. Gastar tempo com o seu filho. Ser amigo do seu filho. Para que o seu filho seja alguém que lembre de você. E lembre dos seus ensinos. Principalmente quando ele deparar com a oferta que o mundo traz lá fora. Então, o seu filho irá conhecer o Senhor. O seu filho terá uma família vitoriosa. E no trabalho e nos empreendimentos que o teu filho terá. Ele terá todo o sucesso. Porque teve o Pai que fez toda a missão. Ele cumpriu o propósito de ser Pai. E desempenhou a tarefa que Deus entregou para ele. Que Deus abençoe você. Que você a cada dia mais. Eu não sei, você que está me ouvindo, qual a situação que você teve. Mas olha, não importa. Daqui para frente, tom o posicionamento. Execute a tarefa que Deus entregou para você. Que Deus abençoe você. Que a cada dia mais você possa desempenhar, desenvolver e ter alegria de ser Pai. Que Deus abençoe você. Amém.